Música Ministro da Administração Estatal Rateten, Dirigente Balon e a Município, Usa-Ossamarenda Escolar, Ba Interesse Privado. Ministro da Administração Estatal, Tomás do Rosário Cabral Rateten, e a Município, Balon, Diretor de Serviço Municipal, Usa-Ossamarenda Escolar, Ba Interesse Privado, No Nenho, parte-se a aula de inspeção, onde identifica irregularidade na BEM, que acontece na Escola Cira e na Território Nacional. Procurador, tribunal, e tem problema para a clima, que é a merenda escolar. Vou te fazer essa merenda escolar, transferir a ferro da careta. E daí, o inspetor, a partir de aí, a merenda escolar tem que ir lá, informa a autoridade. A subvenção escolar, o primeiro-ministro, por atenção, e daí, a comunidade não precisa ir lá. Para um funcionário do Estado, eles vão ser retas, eles são dois dólares. Nem lá, bele, nem diretor de educação, nem papel, a torreida, nem. Política, o governo da CNN, início anulativo, foi um dinarinho, o Rua Recenhat Nen, a barixera, a idade escolar, Nenho e o país, lá, se simu, a ihan, tasak, sabor, no saudável, lhe o seu programa merenda escolar, que transforma uma refeição humana na nutrição da barixera. Política, né, o objetivo, a tu melhora a nutrição da barixera, Nenho e a idade escolar, que promove o sistema, a ihan, Nenho e a sustentável, na agricultura e a nível local. Jónico Vicente e Rafael dos Reis, Giamen.